Fala meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador. Faz tempo que eu não trago aqui no canal um vídeo de completando coleções aqui com o colecionador. Olha o que eu consegui aqui, ó, dentre os boosters e uma boa parte aqui eu comprei lá no site da Bazar de Bagdá. Utilizei o meu próprio cupom de desconto, de 5% de desconto, o colecionador. É só você fazer sua compra, tá? O link tá na descrição do vídeo da loja. Pra quem não sabe, eles vendem também cartas single. O que são cartas single? São as cartinhas separadas, assim, sabe, ó? Uma carta promo, umas cartas que faltam pra você colecionar. Então eu comprei bastante cartinhas lá com o meu cupomzinho e eu vou fazer pra vocês hoje um vídeo completando coleções. E no final tem uma bela de uma surpresa, de uma carta aí que chegou pra quase completar uma das mais antigas coleções que eu tenho. Então vamos primeiro dar uma passada nas cartas que eu comprei, depois nós vamos montar nas pastas bonitinho. Vamos lá! Então vamos lá, meus amigos! Começando aqui pelas cartas promo, ó. Uma das cartas promos que eu adquiri aqui recentemente é esse Elite Week aqui, ó, de Black White 27, ó. Bem antigona, tava com um precinho bacana, já peguei pra conexão. Temos também aqui as promos de Espada Escudo. As promos de Espada Escudo são, ó, Zamazenta V, Zacian V, Saint Scorch, Dreadnall e o Eldegoss, que são aqueles três lá do Caminho de Campeões, tá bom? As caixinhas, elas são promos, ó. Belezinha, temos essas promos aqui. Temos mais uma promo aqui de Sol e Lua que eu não tinha, ó. Uma promo aqui do Rockruff, de Sol e Lua 06. Linda esse holográfico dele, né? Adoro essas cartas holográficas. Peguei também três cartinhas promos de XY que eu não tinha, ó. O de Alga bonitão, ó, Full Art, o Elo Espiritual do Salamense e um Chesnall de Breakthrough, ó, que é dos kits pré-release. Beleza? Três promozinhas aqui de XY. Peguei um Panguru aqui. Gente, eu nem sei se eu tenho esse Panguru, eu só compro esses Panguru direto, cara. Acho que meu aplicativo tá com problema e ele não marca que eu tenho Panguru. Mas tá aqui, ó, Panguru de Breakpoint, a gente vai ver junto se eu tenho ou não. Aí nós temos agora umas cartas bem legais aqui de Breakthrough. Aquilo lá é Breakpoint, desculpa. Turbo Colisão. Esse aqui é Turbo Revolução, ó. O Mega Gleili, que é o 32162. E temos aqui a Brigette, ó. Brigette Full Art. Acho que era a última Full Art que faltava pra eu completar aqui. O Turbo Revolução, mas faltam algumas ainda pra eu completar, tá? Isso não quer dizer que eu completei a coleção Turbo Revolução ainda. Aí nós temos também duas cartas aqui de Origens Ancestrais, também de XY, tá? Giratina e Machamp. Pra vocês verem que as cartas da Vasal de Baguidá são impecáveis, tá, gente? São todas impecáveis. E eles têm um preço bem bacana. Ainda mais com desconto. Vocês conseguem ir completando suas coleções aos poucos. Como eu. Temos aqui Força Fantasma. Finalmente coloquei as minhas mãos nessa Malamar. Depois de quatro anos sem ter essa carta, hoje eu finalmente tenho. Eu sempre tive a Full Art dela, né? E aqui está a Malamar. Deu uma quedinha no preço, porque ela jogava bastante. Então aproveitei e comprei agora. Aí nós temos aqui na Era de... Sol e Lua. Temos aqui, ó, duas cartas Full Art da coleção Sintonia Mental, ó. O Pokémaníaco e o Funesto. São duas cartas que eu nunca tinha nem visto na vida. Só no aplicativo. E agora elas estão prontas aqui pra entrar na coleção. Temos aqui uma carta de Elos Inquebráveis, que no meu aplicativo diz que eu tenho, mas eu não sei se eu tenho. Que é o Marcos. O Marcos aqui, Full Art, de Elos Inquebráveis. Olha que lindo o detalhe das laterais da carta. Muito, muito, muito bonita essas cartas Full Art, né? São as melhores. Temos também... Agora nós vamos para Espada Escudo. Espada Escudo, pra quem viu o vídeo aí, eu não sei se eu já mostrei. Acho que já devo ter ido pro ar. O Zacian V, aqui, ó, que eu tirei do Espada Escudo, finalmente vai pra pasta. E essas duas cartas eu não sei. Se eu tenho, a gente vai conferir lá, na pasta. As Reverse Holográficas. Agora vem uma turminha bem bacana, cara. Uma turminha bem bacana aqui de... É... A coleção aqui, a segunda coleção de Espada Escudo. Richa Rebelde, Richa Rebelde. Perserky de Galar. Mandibus. Stone Journey. Corsola de Galar. Luxray. Esquude. Cramont. Chandelure. Apeltoon. Rilabon VMAX. E um Trevenant. São cartas que eu não tinha, tá? Então eu sempre compro as pra completar. Essas aqui são as mais baratinhas, então eu vou comprando pra completar, beleza, meus amigos? E aqui nós temos as cartas que faltavam de Escuridão Incandescente. Kengas Khan. Kengas Khan. Koperajá. Tiranitar. Arctozolt. Tapu Koko. Dracovic. Bjart. Darmanitan de Galar. Ritran. Golisopold. Golisopold. Deciduai. Sim, gente. Não tem Charizard. Não vai estar tendo, por sinal. Aqui eu vou mostrar pra vocês rapidinho, tá? É a coleção Caminho do Campeão. Eu tenho essas cartas aqui que saíram, todas essas cartas saíram nas três caixas, tá bom? Então pra vocês quiserem saber quais cartas saíram, a gente vai botar junto na pasta, mas de qualquer forma vou mostrar no vídeo. E aqui temos uma carta maravilhosa que vem pra completar, pra completar não, ajudar a completar uma das minhas coleções que faltavam. Eu falei pra vocês no spoiler dela num vídeo passado, mas aqui está ela, Venossauro do Base 7, ó. Venossauro impecável aqui do Base 7, de 1999. Vem aqui pra finalmente entrar na coleção. Muito obrigado pro Caco, o Caco que me deu essa carta. Ele tem uma loja aqui em São Paulo. Na verdade ele não tem loja, ele entrega umas cartas e pacotinhos pra quem compra com ele no metrô. Ele tem até uma carta bem especial, que se você comprar com ele, ele te dá essa carta. Você tira cara o coroa e se der cara, você ganha um booster na hora. É bem bacana. Muito obrigado, Caco. Só que vai ficar muito historicamente guardado na minha coleção como uma das peças fundamentais pra completá-la. Então, meus amigos, vamos lá colocar o pessoal na pasta, né? Bom, aqui vamos nós, meus amigos. Aqui vamos nós. Vamos começar aqui pelas cartas promo. Minha pasta aqui de promos é essa daqui. Beleza? Vamos começar aqui pelas cartas promos. Promocionais, promocionais. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a Leite Week de Black e White, número 27. Vamos pras promos de Black e White aqui, ó. Black e White eu só tenho poucas cartas, então não tem numerada, tá? Entrou aqui pra Black e White. Belezinha, belezinha. O que nós temos aqui? Mais promos. Nós temos essas promos aqui de Espada Escuda, a gente deixa por último. Sol e Lua também. Vamos agora pras promos de XY. Temos três promos de XY aqui, ó. Número 77, número 172 e 68. Então, vamos começar pela ordem aqui, ó. Número 68. Vocês podem ver, tá faltando buraco pra caramba aqui, né? Que eu não tenho muitas coisas. Temos aqui 68. Aqui nós temos... Já tô perdido, ó. 74, 3, 2, 1, 70, 69, 68. X9 vem aqui, ó. Número 68. Aí nós temos 77. 77 aqui, ó. Senhor Dialga. Completando essa página bonitona aqui, ó. Só falta um que é o Regigigas aqui, ó. Temos aqui 172. 172, 172 é pra caramba, hein, meu? 172. 172 tá aqui, antes do Volcanion X. Legal. Vamos agora pro Sol e Lua número 6. Sol e Lua número 6. Aqui já é o Sol e Lua. Sol e Lua número 5, Sol e Lua número 6, ó. Rockruff. E agora nós vamos para os finalmentes aqui, ó. Ai. Os finalmentes aqui são as promos de espada e escudo. Tá meio bagunçado espada e escudo ainda, porque eu não consegui arrumar, tá? Aí, ó. Falta um monte de promo, que estão com meu irmão nos Estados Unidos. Enfim. Né? Nossa, já tá na 48, gente. Eu vou precisar de uma folha aqui, provavelmente. Nós temos aqui, número 18 e número 19. 16, 17, 18. Temos aqui os Ásia no 18. Os Amazenta no 19. E aí nós temos aqui 46, meu Deus do céu. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ó, não vou precisar de outra folha, não. 46 é o negócio. 47, Dreadnought. E 48 nós temos aqui o Scent Escorte. Belezinha, essas são as promos adicionadas à minha coleção oficial. Vocês podem ver que tem buraco pra caramba ainda pra tapar. Mas beleza, vamos agora seguir para a fase de XY. Fase de XY. Aqui nós temos esse panguru. Vamos descobrir se eu tenho esse panguru ou não, gente. Na verdade, eu acho que eu vou deixar o panguru aqui e vou direto para... Aqui nós temos Breakthrough. Aqui nós temos Origens Ancestrais. Aqui nós temos Amalamar. Vamos pra Força Fantasma. Força Fantasma XY4 aqui, ó. Falta pra mim o Mega Gengar, ó. Como vocês podem ver. E o Malamar. O Malamar deve ser aqui, né? Só pode ser aqui. 58, Malamar. Ó. Que linda a coleção de Força Fantasma, gente. Só falta o Mega Gengar. Força Fantasma. Deixa eu ver o que mais falta. Mega Gengar. Só o Mega Gengar, gente. Falta só o Mega Gengar, eu completo a coleção Força Fantasma. Beleza, aqui é Conflito Primitivo. Vamos então pra próxima aqui. Próxima pastinha que nós temos aqui. É a que tem Breakpoint, Breakthrough e etc. Então vamos lá. Origens Ancestrais. Olha que linda, gente. Essa coleção de Força. Só falta um também aqui, ó. Mega High Quasa Full Art. Completo também, ó. Céus Estrandosos. Então vamos então para, 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 para. Origens Ancestrais. Temos aqui. O Machamp e a Giratina. Origens Ancestrais. Não tem o... Acho que é o Weylord. Não, é o Kyogre? Não sei. Machamp. Machamp nós temos aqui. Número 37, ó. Machamp. Bem-vindo à coleção Machamp. Aqui nós temos Mega Tirantar. Tá faltando. Aqui eu não sei quem é. Ah, Giratina. Própria Giratina. Origens Ancestrais. Vamos olhar como é que tá essa coleção. Tá faltando bastante carta, ó. Bastante carta para completar. Origens Ancestrais. Tudo bem? Vamos agora para Breakthrough. Breakthrough, Breakthrough. Nós temos duas cartinhas ali. Faltando coisa pra caramba também. Os Mega Mewtwo. Belezinha, belezinha. Sem problema. Vamos lá para Full Art, que foram isso que nós... Não, a gente conseguiu uma aqui, ó. O Mega Gleile. Mega Gleile tá aqui, ó. Número 35, Mega Gleile. Bem-vindo à coleção. Mega Gleile. Temos agora aqui a Brigette. Número 161. Brigette quer uma briga. Número 161. 161, ó. Os dois únicos treinadores eu já tenho. O esquema de Giovanni e a Brigette. Mas falta um monte de carta ainda. Vamos ver esse panguru do Breakthrough que eu tenho. Não tinha, ó. Eu só tinha o panguru reverso holográfico, que eu não conto, tá, gente? Eu conto a carta como holográfica. É normal, na verdade, tá? Reverso holográfico pra mim é a parte. Beleza, beleza. Já fomos aqui pelo XY. Vamos agora, finalmente, para Sol e Lua. Sol e Lua nós temos aqui... Caramba. Temos aqui no Sol e Lua. Sintonia mental. E esse Marcos aqui. Gente, se eu tiver esse Marcos, eu vou ter uma crise de pânico aqui, porque eu gastei dinheiro nele. Marcos. Ai, gente, eu já tenho Marcos. Marcos, eu não acredito que eu gastei dinheiro no Marcos. Isso que é bom checar o aplicativo. Bom, vai para a pasta de troca esse Marcos aqui. Não tem problema, não tem problema. Vamos para a sintonia mental, que nós pegamos duas cartas bem legais aqui de sintonia mental. Quase completa essa sintonia mental. Sonho meu. Vocês vão ver aqui na parte dos extras, ó. Gente, olha o que tem de buraco aqui. Mas tudo bem. Temos aqui 236 e 234. 237, 236, 236, o quê? Não, peraí, gente. Essa daqui é 236. E essa daqui é 234. Encerrando assim as cartas que eu comprei para Sol e Lua. Vocês podem ver que são muitos buracos. Mas é o que eu te falei, gente. Vão colecionando com calma. Com muita calma. Vocês chegam lá. Certo? Certo. Temos agora? Vamos agora para a espada e escudo. Pois é. Espada e escudo. Vamos ver aqui se eu tenho alguma dessas cartas. Reverso holográficas. Usassem eu tenho certeza que eu não tenho. Reverso holográfica do Mudbray. Vamos ver aqui. Reverso holográfica do Mudbray. Mud's Day, na verdade. Não tinha. Ah, tinha sim. Acho que está por trás. Está por trás. Já tem. Vai para a troca. Vamos colocar o Zacian aqui. Falta ali o Sailor Light. Zacian, bem-vindo à pasta. Bonitão. Achei que nunca ia ter você, mas chegou. Temos aqui esse Energy Search. Vamos checar se eu tenho aqui reverso holográfico. Tenho. Tchau, Energy Search. Agora vem a parte mais legal. As cartinhas aqui. Que faltavam da coleção. Que coleção aqui é? É, é, é. Reixa Rebelde, gente. Reixa Rebelde está cheio de buraco. E buraco de carta barata, meus amigos. De carta bem barata. Aqui, começando pelo Trevenant. Trevenant eu só tinha a reversa holográfica. Agora nós temos a normal. Trevenant. Rilabon. Nós temos o Rilabon VMAX. Chegou. Ó. Rilabon VMAX. Aí nós temos esse Apple, não sei o que lá aqui. Apple Toon. Que não tinha. Ai. Holográfico. Ó, bonitona. Aí nós temos aqui o Chandelure. Eu já tinha o Chandelure, gente. Eu tô meio perdido com as coisas, hein. Vai pra repetida. Temos aqui o Cramorant. Cramorant só tinha a reversa holográfica. Agora tem a versão normal. Luxray. Luxray. Luxray não tinha holográfico até agora. Tem o seu holográfico. É... Escu... 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 É número 55. Tá aqui, ó. Escu. Número 55. Beleza, belezinha. Temos aqui Córsula de Galar. Córsula de Galar. Gente do céu. Ah... Temos aqui Stone Journey. Stone Journey. Só tinha reversa holográfico. Chegou holográfico. Ah... Mandibus. Mandibus, mandibus, mandibus. Não tinha mandibus. Persever que de Galar também não tinha. Acho que essa carta é holográfica, gente. Só achando. Tem que comprar ela de novo. Belezinha. Sendo assim, completamos o que tinha pra colocar aqui nessa coleção. Olha o que tem de buraco, gente do céu. Inacreditável. Vamos agora pra coleçãozinha aqui de... Escuridão Incandescente. Temos aqui a Deciduay. Temos aqui Goli Sopoldi. Hitran. Charizardes, tá, gente? Charizardes e sei lá quem lá. Vou nem comentar nada. Temos aqui um Darmanitan. Temos aqui o Beortyck. Temos aqui esse Dracovic aqui, que é número 53. Não, 53. Não sei quem é aqui. Gente. 51, 52 e 53. Aqui é o 54. Eu vou ter que andar todo mundo pra cá depois. Eu errei. Eu errei, meus amigos. Tapu Kuku é 61. Arthol Zolti é 66. Temos aqui um Tiranitar. Tiranitar tá aqui. Ah, Cooperajá. Cooperajá tá aqui. E Kengascan na sua versão monográfica. Completando assim, né? Completando. Coitado de mim, gente. Tá aqui, ó. A pastinha de... Espada Escudo. E agora vocês me perguntam. Bruno, e a coleção Caminho de Campeão? Que é agora que vem pela frente, né, meus amigos? Coleção Caminho do Campeão. Eu não tinha pasta. Aquela pasta vocês podem ver que tá cheia. Então olha o que eu comprei. Comprei uma pasta nova pras próximas coleções. Vamos fazer um unboxing da pasta. Olha isso, gente. Unboxing da pasta. Eu ainda não tenho parceiro. Que me fornece pastas. Então eu compro em banca. Mesma coisa com as folhas, tá? As folhas eu compro na Calunga. Mas aqui está, ó, meus amigos. A pasta do Charizard. VMAX. Que vai ser a nossa pasta de... Caminho do Campeão. Aqui as folhinhas da... Da Calunga. Vamos abrir aqui bonitinhas essas folhinhas. Eu acho que uma dessas já dá. E vamos começar aqui nossa coleção, ó. Pela primeira vez eu vou começar a montar pra vocês uma coleção do zero. E vai ser a Caminho do Campeão. Pena que não vai ter o Charizard, né? Aquele Charizard e Shine que estão cobrando 4 mil reais. Aí, garoto. Ó. Pastinha prontinha pra começar uma nova coleção. E a nova coleção está aqui, ó. Vamos juntos. Ups. Comecei já pelo... Pelo Finalmente. Vamos começar aqui, ó. Nós temos aqui... Kakuna número 3. Kakuna número 3. Venossauro é 1, né, gente? Kakuna número 3. Que delícia, hein? Pasta nova. Carta nova. E folha nova. Bedril é número 4. O Idol é número 2. Aí nós temos o Vulpix. O Vulpix, ele é número 6. 4, 5, 6. Vulpix número 6. Coleção que vai ficar cheia de buraco. Centiscorte é o 9. Cisliped é o 9. Aí nós temos aqui Centiscorte número 10. Ó. Tem a versão holográfica e a não holográfica. Obviamente a holográfica fica na frente, né? Aí nós temos aqui 10, 11, 12. O Charpido. Não veio Carvanha. Aí nós temos aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Reitina. Olha só, um monte de buraco aqui. Não tem nem ideia de quem é. Aí nós temos aqui Reitrin. Em sequência, né? Número 19. 24, nós temos o Machop. 20, 21, 22, 23. 24, Machop. Machop eu sei que eu tirei ele e reverso holográfico. Então vamos colocar ele aqui, ó. Reverso holográfico. Fica por trás que eu não gosto. Temos o que mais aqui, gente? 24, 25, 26, 27. 27 é o Lucario, ó. Lucario V. Numa carta V que eu tenho. 27. 28, 29 é o Rockroof. 30 é o Leakon Rock. 31 é o Roly Collie. Aí nós temos as cartas de Dark. nós temos Ecans aqui, que é a 33. 31, 32, 33. Nós temos aqui as Ecans ocultas, né? Ecans ocultas, 33. 36 é o Lione de Galar. Lione de Galar, 36. Aí nós temos aqui 39, 36. 37, 38, 39 é o Purlóin. 40 ali, Pard. 41, Scrag. 42, Scraft. 43, o Trubbish. 44, Inkey. 45, 46, Niktik. Nossa, tirei bastante Dark. 46, 48 é o Suablo. Será que tá por ordem isso aqui, gente? Tá, tá por ordem. Então tá. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55 é o Cabu. 56, 57, 58 é o Pietro. 59, Grã-Pokebola. 60, Poção. 60, Poção. 1, 2, 3, 4. 64, Mega Roto Fone. 65, temos aqui a Tia Sônia. 66, Lata de Comida Suspeita. 67, Recruta da Equipe Yel. 68, nós temos o Estádio de Future Field. Aqui acaba a coleção, tá? Aí vem as extras, né? Charizades, etc. Lembra que é 71, essa Cúrsula. 60 e... Ai, gente, peraí. 8, 9, 70, 71. O Cúrsula tá aqui. Ups. É isso, gente. São as cartas da coleção Caminho do Campeão. Olha que coisa. E a pastinha bonitinha. E agora vamos então para as últimas cartas serem colocadas. Esqueci de mostrar no vídeo, tá? Mas tinha essa carta aqui também, que é do... É uma carta promo, ó. A gente vai voltar lá para as promos depois. Vamos agora finalmente colocar o Venossauro na pasta original dele. Tá aqui, ó. Base 7, 1. Venossauro saindo aqui desse sleevezão. Tem um plásticozinho em volta dele. E ele vai desse forma aqui para o seu local na pasta. Tá aqui, ó. Venossauro finalmente na pasta. Chegou. Belezinha. Vamos então achar aqui a pasta das promos e colocar a última promo que faltava. Que é essa daqui que eu esqueci, que eu comprei também. Tava com preço bacana. Computer Error. Ela é a promo de número 16. Número 16. É aqui antes do Dark Passion. Tá aí, ó. Promo de número 16. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Comenta aí qual carta vocês mais gostaram de ver nessas pastas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima. Um abraço. E até mais.